Olá pessoal, aqui é o Samuel, canal Falando de Uber. Eu sempre gostei de animação, né? Desde os tempos de escola, que a gente via o professor falando alguma coisa diferente lá, eu já desenhava, tirava sarro junto com os colegas ali, a respeito daquilo que o professor falava. Então eu tava sempre brincando na escola sobre animação, desenhando, fazendo algumas artes ali. Até teve uma vez na empresa que eu trabalhava, teve um amigo meu, que ele faltou. E justamente nesse dia que ele faltou, o jornal, acho que se não me engano, Estado de São Paulo, ele fez uma publicação na primeira página ali, que tinha um artista em São Paulo, que ele reunia ali centenas de pessoas pra tirar foto das pessoas nuas, totalmente nuas. Uma foto artística daquelas pessoas nuas ali. Então eu tava naquele jornal, e foi justamente no dia que esse colega meu faltou. Então o que eu fiz? Eu peguei aquela foto do jornal, peguei uma fotinha dele, e incluí ali naquele jornal, fiz uma colagem do rosto dele numa daquelas pessoas ali. E aquilo ali repercutiu muito dentro da empresa, todo mundo gostou. E nós deixamos lá no armário dele, né? Pra que ele visse ali quando ele chegasse. E ele gostou tanto, né, dessa tiração com ele, que ele acabou até guardando. Vocês devem ter guardado até hoje isso aí, vocês já faz tempo que aconteceu. Então eu sempre gostei de fazer essas animações. E agora, também, eu tô aí com o canal falando de Uber, e a gente fala quando necessário, fala sério. A gente fala bem de Uber, fala mal de Uber, fala bem dos passageiros, fala bem dos motoristas, fala mal dos passageiros, fala mal dos motoristas. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. Mas também, a gente tá até usando o nosso canal aí pra falar sobre saúde, também o mais importante que é sobre segurança. Então a gente tá sempre trabalhando com isso. Mas nesse meio aí, a gente também aproveita alguns vídeos, que como a gente posta vídeo todo dia, a gente aproveita alguns vídeos pra fazer também aí uma distração, pra gente fazer alguma coisa assim, pra gente dar risada um pouco, se divertir. Então o vídeo que eu fiz hoje, eu tô sempre acompanhando os grupos de WhatsApp, o grupo dos motoristas. Eu achei um áudio muito interessante ali, que eu dei bastante risada. Então eu gostei, e apesar de ser só um áudio, eu ilustrei ele, e eu vou mandar aí pra vocês. Só que o vídeo é rápido, vai dar um minuto e meio só. Então antes de vocês começarem a assistir ele, já deixa o like, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E depois faça seus comentários lá embaixo. E eu tenho certeza que vocês vão até compartilhar esse vídeo, porque é muito da hora. Vejam aí, que vocês vão gostar. Deixa o like antes, que depois que vocês começarem a assistir, não vai dar tempo, tá ok? Vejam aí, e acompanhem. É doido, rapaz, mal é coisa de doido. Eu peguei lá um fim de semana aí, num sábado. Certo, uido, cheio de pescocinho. Só que esses pescocinhos, é um no Morro do Zaira, o outro no Morro do Itaparque, o outro no Morro do Zaira 1, o outro no Zaira 2, o outro no Zaira 3, desce o morro, sobe o morro, desce o morro, sobe o morro. Que inferno, meu puta, que pariu, meu. Um tal de sobe o morro, desce o morro. O pior é que é só a viela. Você tem que enfiar o carro na viela, que não tem asfalto. É tudo cascalho. Pedra solta. Quase rasgou o pneu do carro, meu. Tu é louco? Nem vai. Mauá é roça, rapaz. Você vai pra Mauá é só pra subir morro, desce morro. Ainda bem que é 1.8, senão tava lascado. Meu, teve uma subida lá, o pior não é isso, meu. O cara vai no mercado, faz tanta compra, enche o carro de feira, batata, cenoura, cebola, banana, vixe, bagunça da pega, dando porta-mala do carro, subindo nos morros de Mauá aí, rapaz. Aí você sobe no morro, pega um passageiro. Daqui a pouco, lá no morro mesmo já chama. Ó, pega esse aqui, vai pra onde? Nossa, talvez ele vá pro centro, pra Santandré. Aqui nada. Nós vamos sair do morro do Zaira 4, vamos pro Zaira 3. Aí é zique, tu tá no morro, tem que ir pro outro. Daqui a pouco você vai pro outro morro. E é tudo subida, que se não tomar cuidado, o carro volta pra trás. Tem que engatar a primeira lá embaixo, a hora deus. E atola o pé no acelerador e deixa o bicho queimar pneu subindo, rasgando roda. Vixe, não tem condição não, mas Mauá não vou mais não. Tu é doido. Falei que vocês iam gostar? É da hora, não é? Pô, é muito da hora, cara. Eu vou falar pra você, quando eu vi isso daí, eu falei assim, eu preciso ilustrar esse vídeo, porque ficou muito legal. Então é isso, se você não deu o like ainda, deixa o like. Agora sim, se você não tinha dado o like ainda, deixa o like. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, ativa o sininho, porque amanhã a gente já tem um vídeo novo. Eu vou falar sobre o meu carro, vou falar sobre o meu celular. Tô fazendo um diário também, das minhas corridas, das minhas viagens que eu faço. E além disso, ainda eu fico ouvindo vocês pra ver o que vocês querem que a gente faça aqui no canal. Então não tem porquê não se inscrever, não é isso, meu amigo? Aproveite, divirta-se, quando tiver que falar sério sobre lei, sobre algum assunto, sobre a Câmara dos Vereadores, porque agora tem muita lei aí que tá vindo, tem muita regulamentação dos municípios. Então, gente, fica com a gente aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá ok? Um abraço pra vocês do nosso canal, falando de Uber. E aí E aí E aí E aí E aí E aí